Eita, que é só pra quem gosta de cana nessa aqui, isso é minha cara Ô musicão, se bora Minha amiga senhorita Nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, já não importa o que já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é teu e vem morar comigo Em uma palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Traz o que é teu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Vem um violão quebra as noites de lua Vem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem uma vez de mim 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 O Chachim Cupim O nome dele é Léo Cederi Bobassa Balança Baitonha Meu pai Fernando Pinheiro Tá com a gente Sefílios Sefílios Ô bicho feio de papai Eu tenho um CD de Maturité Mandando as mentiras Ô música bonita Isso é forró de ouro ao vivo Pra galera dançar Se bora meu velho Eu tenho um CD de Maturité Mandando as mentiras Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro acreditar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Pensei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar com os olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sente verdade Do que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sente verdade Do que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Se forró de ouro ao vivo Desmantelo Tá aqui meu bem Cláudios Rabelo Onde é fácil ser feliz Cláudios Rabelo Só nos falamos Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Próximo 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 Meu Deus do céu Aonde é que eu tô Alguém me explica Me ajude Pichu Pregui demais Na noite passada Eu só me lembro Do começo Da balada Alguém do lado Aqui na mesma cama Nem sei quem é Mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheiro anda a cerveja E o som do carro só comoda sertanejo Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Deixei meu carro dentro da piscina E o celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco que o padrinho do balão Remixando até as voltas de dia Não tem meu remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Isso é forró de ouro ao vivo, o desfandeiro tá aqui, papai! Júnior Moral gravando tudo Meu pai Júnior da PF também Um abraço pro Rafael Bessa, bora! Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Te dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só minha É o que eu não sei, ele bateu no pé Mandando as peitares Abraço do meu companheiro, o Glacelha de Campo Redondo Cadê tu? Zé Ovo C10, galera da Bahia com a gente Bora meu forró de ouro Mariano C10 Só sendo rei Só sendo assim eu faço o íris Faço o calo quem quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Será sempre minha rainha Disso eu sei Ordena agora que escute o que falo Que você é meu amor Não conto as horas pra te ver Saudade de você Quero provar do seu amor Tô precisando de você Vontade de te ver Quero provar do seu amor Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Te dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Pra ter lá em meus braços e ver uma paixão Pena que só sou o rei da solidão Acordar do sonho de uma fantasia Só sendo assim eu faço o íris Faço o calo quem quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Será sempre minha rainha Disso eu sei Ordena agora que escute o que falo Que você é meu amor Não conto as horas pra te ver Saudade de você Quero provar do seu amor Eu tô precisando de você Vontade de te ver Quero provar do seu amor Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Te dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Tela em meus braços e ver uma paixão Pena que só sou o rei da solidão Pra acordar do sonho de uma fantasia Queria ter vida de rei Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Te dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Tela em meus braços e ver uma paixão Pena que só sou o rei da solidão Pra acordar do sonho de uma fantasia Meu compadre Bruno é ganhar de agicos Meu compadre Canindé moral Bora meu deputado de azul Uhul Os pro atitude de Pedro Apelino Bora aí Ives Matheus Eu tenho um cível de bater o pé Mandando as metais Essa aqui é sucesso do forro de ouro A galera conhece e vai dançar forró até as horas Puxa, meu forró de ouro Forró firma até lá, até aqui, meu velho Ai, eu tô um CD de bator em pé Mandando as peitadas Olha você me dizendo que eu enchi demais você Que joou da minha cara e não quer mais me ver Que tá de mala pronta, jurando ir embora Mas vou te avisando, cada coisa tô em sua hora Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair Hora de chegar, vingança é um prato Que se come devagar, já tô vendo o dia Você querendo voltar Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair Hora de chegar, vingança é um prato Que se come devagar, já tô vendo o dia Você querendo voltar Ah, 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 e eu vou rir demais Você querendo ouvir, e eu dizendo vai Ah, 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 e eu vou rir demais Você querendo ouvir, e eu dizendo vai Ah, 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 e eu vou rir demais Você querendo ouvir, o Juval e Chico Pim Olha você me vir dizendo que eu enxergo demais você Enjuou da minha cara Não quer mais me ver, que tá de mala pronta Jurando ir embora, mas vou te avisando, cada coisa tô em sua hora Você me vir dizendo que eu enxergo demais você Enjuou da minha cara Não quer mais me ver, que tá de mala pronta Jurando ir embora, mas vou te avisando, cada coisa tô em sua hora Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair Hora de chegar, vingança é um prato Que se come devagar, já tô vendo o dia Você querendo voltar Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair Hora de chegar, vingança é um prato Que se come devagar, já tô vendo o dia Você querendo voltar Ah, 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 e eu vou rir demais Você querendo ouvir, e eu dizendo vai Ah, 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 e eu vou rir demais Você querendo ouvir, e eu dizendo vai E eu vou rir demais, você querendo vir, e eu dizendo mais E eu vou rir demais, você querendo vir Eita, meu irmão, Telo Grande Menino Abraçando a moçada de Nova Viçosa na Bahia Meu prefeitão Mávio Lavô, a rocha acaba aqui Eu tô um CD de madura e terra Esse é meu forró de ouro ao vivo, diz Marcelo, tá aqui Aqui, papai Eu tô um CD de madura e terra Mandando, ô pistoleira velha de Marcelada Forró de ouro ao vivo Não ligue mais pra mim, não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Jurou, eterno amor, mas só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Não ligue mais pra mim, não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Jurou, eterno amor, mas só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Eu não te quero mais, ingrata Esqueça meu nome, peço por favor Esqueça que o dia foi seu grande amor Sim, eu te queimava, mas só me enganava Jurei tantos planos pra mim e pra você Mas você me usou pra se favorecer Tô com nossa vida por forró e balada Você não vale nada Pistoleira Eita, forrozão, meu forró de ouro Olha essa, meu companheiro, em nome Bora, Marcão, bora, Marcão Eu tô um CD de Maturitete A grande chão de companhia, abraço velho E logo, logo nós vamos estar em Nova Viçosa Moçada da Bahia, abraço do forró de ouro Vai! Eita, forrozão, que esse é meu forró de ouro, menino Eu tô um CD de Maturitete Mandando as verdades Bora, meu companheiro, em nome, construir eventos Bora Cheguei no palinho, me aranço Tava primeiro garoto, raparinha, me estoura Olha aí quem me chega Me atirei nos braços do homem, já saí no galoca Ai! Galoca aqui, galoca, vem galoca lá Eu nasci pra sentar do meu, nem você galoca Galoca aqui, galoca, vem galoca lá Eu nasci pra sentar do meu Puxa o fone, Chico Pim! Meu companheiro Alex Cutrinha Abraço meu amigo rei, tá com forró de ouro Todo durecho gritou Pode parando que eu vou contar, mulherada Se não tem uma falta Porque lá fora eu vi muito esquisito galoca Galoca aqui, galoca, vem galoca lá Eu nasci pra sentar do meu, nem você galoca Galoca aqui, galoca, vem galoca lá Eu nasci pra sentar do meu, nem você galoca Galoca aqui, galoca, vem galoca lá Eu nasci pra sentar do meu, nem você galoca Galoca aqui, galoca, vem galoca lá Esse é Chico Pinto, puxando o fone! Próximo, pra Juverlã! Eita, forrózão! Que esse é meu forró de ouro ao vivo, meu velho! Eu tô um CD de Maturité Meu prefeito Mávio! De novo, Viçosa Bahia, abraço, macho! Ai! Eu tô um CD de Maturité Meu prefeito Mávio! Que esse é meu forró de ouro ao vivo De irmão, pelo ladrão, rapaz, é essa Jota! Saí pro norte, me pede, canta forró Cheguei lá, me deram o nó Me pediram o vaneirão Mas eu confesso que fiquei atrapalhado Mas não sou muito assustado, depende da situação Peguei vaneira, baião e o forró Misturei tudo no sol e dei o forró deirão Forró deirão Forró deirão Na mistura do forró, da vaneira e do baião Forró deirão Forró deirão Na mistura do forró Puxa! Puxa! O fone Chico Pim! Júnior Moral, rei da internet Gravou no vivo Cheguei no sul, cometi outra besteira Me pedi, canta forró deira Me pediram o baião Mas não deixei a forma desanimada Fiz aquela misturada Completei o baião Forró do lado Me pediram a replay Foi aí que completei esse meu forró deirão Forró deirão Forró deirão Na mistura do forró, da vaneira e do baião Forró deirão Forró deirão Na mistura do forró, da vaneira e do baião Meu cumpade, roxinha e cascavela Meu cumpade, arnaldo bar É o tom, o cd de batura e pé Rodando as mentais Em nome de construir eventos Esse é meu forró de ouro ao vivo Meu cumpade Eita menina É o tom, o cd de batura e pé Rodando as mentais Foi na festa de cara Que eu vi essa cena dela Com uma dúvida famosa Capou pra cancela O patrão chamou o vaquê Morte logo em sua cela Vá jogar valor na pista Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha dúvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha dúvida amarela Você é Chico Bento, pochinha do forró Passada a meia-noite Fui dançar com a Isabela Morena mais bonita Do que a trilha novela O cantor muito maluco Só reparava pra ela Pra eu não perder Pô, 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 pôzinho Ai, ai Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha dúvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha dúvida amarela Pau Meu companheiro Alex Coutinho do Maranhão Abraço, meu amigo Júlio da PF Abraço, meu pai Eita, que esse é meu forró de ouro, meu véi, confunda não E tem Rafael Bércio de Irmantela, é grande, menino Eu tô um CD de Baturipé Mandando as medais Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom não, quero demorar Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom não, quero demorar Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita, saiba dançar porró É pra nós dois atracar, pra eu não ficar só Eu sou minha depressa, tô morrendo de vontade Traga logo a cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Chico Bebe puxando o folha, o cavarra é feio do que já dá Meu forró de ouro ao vivo Abraço meu pai Cano e Demoral Vai lá de Angicos com a gente, meu pai Bruno Mais uma, mais uma, mais uma É eu tô um CD de bator em pé Mandando as pedras Confunda não que é seu forró de ouro, meu véi Brindam CDs mais downloads, todo bom Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada E uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Puro e palo Com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada E uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Puro e palo Com as mulheres na bagaceira Vaquejada é o esporte Do Nordeste brasileiro E mulher e do raqueiro Que gostam de posar Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo Uma mulher pra forrosar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra forofar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Desta sábado e domingo E segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Desta sábado e domingo E segunda se separar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era o namoro arrochado Eu me mito na besta Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era o namoro arrochado Eu fiquei toda besta Não sabia nem falar Ela era uma morena Do cabelo cacheado O corpo todo filado Tinha um cabelo grande Nós saímos pro forró E ficou só nós, só, só no torno Nani, nani Nani, 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 nani E nani, 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 nani O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Só na torno Nani, nani Pense dos cabos de matelado Que gosta de vaquejada De forró de cabaré Pense dos cabos de namorador Que recebeu a porreia do rei que vier Pense dos cabos de apaixonado Que ama a vida de cara Que gosta de fundaré Pense que o mundo tá girando Que o porra do cirano É o cheiro da mulher Pense por os zancarê valente Cachorro que morde a reta Abraço com o racaré Pense dos cabos de namorador Pense dos cabos de namorador Pense dos cabos de namorador Alô meu compadre Eugênio Rabelo Meu compadre Raimundo César De São João do Jogari Me abraço meu velho Eu tô um CD de Baturi Pé Pode me ouvir Um das melhores Já fui moça e gozei a mocidade Em forró, cantoria e vaquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tenho pinta de ator Mas um dia uma menina gritou Nos meus olhos Sorrindo e veio dizer Linda moça, quero beijar você Ela disse de mim você não prova Coração velho Que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho Que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Hoje eu vivo chamegando no forró Na procura de quem queira ser só meu Com alguém que por outro amor Sofreu Pra comigo um dia ser feliz Não esqueça esse amor que eu tanto quis Nunca mais Alguém que me oferecer Alguém que me oferecer E de tristeza vou tirar o pé da cova Coração velho Que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho Que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Oi, Tum, 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 Tum Oi, Tum, 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 Tum Bate Oxo, fale chico bi Oh, apelido Lojas Rabelo, onde é fácil ser feliz Meu parejano e Rabelo Meu forró de ouro ao vivo, meu velho